Bom, galera, seguinte, acabei de ver o vídeo do Arthur, que ele fez pra justificar os vídeos editados, que ele não justificou nada, ele falou que não foi editado, e foi editado, cara, dá pra ver que foi editado. E como eu tava assistindo o vídeo do professor Humberto, do Saia da Matrix, e aí ele comentou a respeito do vídeo, eu fui lá dar uma olhada no vídeo do Arthur. E galera, mano, o cara tem muita cara de pau, tá ligado? Ele primeiro fala, ah, eu não sou machista, eu só falei isso da Patrícia Pilar, tá ligado? Ah, não, eu não sou contra nordestino, eu só falei que nordestino aceita apanhar do Ciro, tipo, tá ligado? Mano, se você falou besteira, se você fez cagada, o mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa, tá? Desculpa as mulheres que se sentiram ofendidas com esse meu discurso, desculpa aos nordestinos que se sentiram ofendidos, porque essa não foi minha intenção. Não, o cara se deu e falou, não, eu não sou por causa disso, disso e disso. Ele não pediu desculpa. E ele não vai pedir desculpa, porque o MBL nunca aceita o erro. E principalmente o do vídeo editado. Cara, aquele vídeo tá claro que foi editado. Beleza? Não tem como a mão teletransportar, a sombra sumir. Ele falou que, ah, eu tirei a sombra. Não, não foi isso que o cara falou. O cara falou que você tirou frames do vídeo. E a mão teletransportou. Por isso que a sombra sumiu. A mão tava num estágio e depois ficou mais próximo. E a sombra, como vocês não conseguem manter o frame da sombra, sem retirar todo o contexto, a sombra sumiu e a teletransportou a mão. É isso que vocês fizeram, tá? E o cara não assume. Aí o cara fala, ah, eu vou processar não sei quem, vou processar não sei quem. É igualzinho o L'Oreal. Pegou a cartilha do L'Oreal e agora tá repetindo. Tá falando, ah, eu vou fazer, vou processar você, vou processar não sei o que lá, não sei o que lá. Então processa, velho, tá ligado? Eu compartilhei o seu vídeo, aquele vídeo do maluco, processa eu também. Vai lá, me processa também. É isso que eu quero que você faça, beleza? Então chama, tá? Seja homem, faz isso. Porque eu quero ver a explicação que vocês vão dar pra aquela sombra ter sumido. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.